Com a presença do Executivo Municipal e de dezenas de funcionários, foi inaugurada no dia 10 de dezembro a exposição Mostra o Teu Talento no edifício dos Passos do Conselho. A Presidente da Câmara Municipal do Montes deu as boas-vindas aos funcionários presentes, em particular àqueles que contribuíram com o seu talento e criatividade para a exposição. Numa época de tradições, mas também de solidariedade e união, a Presidente relembrou a importância de todos acreditarmos que é possível concretizar os nossos sonhos. Seguiu-se um momento de poesia pela voz da vereadora Maria Clara Silva e pela chefe da Divisão de Cultura, Bibliotecas e Turismo, Perpétua de Jesus. Desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado, e que se não for, seja breve em esquecer, e que esquecendo, não guarde mais. Desejo hoje que não seja assim, mas se for, saia de ser sem desesperar. Desejo também que tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos nenhum deles você possa confiar sem duvidar. No Salão Nobre dos Espaços do Conselho, a música de Natal, e não só, chegou pela mão de cinco trabalhadores da Câmara, que nos tempos livres se dedicam às performances musicais em bandas e coletividades. A culinária também pode ser um talento, e no final da inauguração da exposição, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, os doces e os salgados, confeccionados por dezenas de funcionários, fizeram a delícia do público presente, num ambiente de convívio e de espírito de grupo, num final de tarde diferente, único e memorável. A exposição Mostra o Teu Talento está patente até o dia 4 de janeiro de 2013, no edifício dos Passos do Conselho, e reúne mais de uma centena de peças, resultado do talento dos funcionários da Câmara Municipal do Montijo e dos serviços municipalizados de água e saneamento. A mostra inclui peças religiosas, esculturas em barro, em gesso, em cortiça, em madeira, diversos desenhos e pinturas, trabalhos em técnicas tão variadas como o ponto cruz, o arraiol ou o feltro, talentos desportivos, coleções especiais, talentos literários e talentos fotográficos, Tudo isto é o resultado do engenho, da criatividade e da arte dos funcionários autárquicos. A exposição Mostra o Teu Talento integra a iniciativa Natal com Arte, promovida pela Câmara Municipal do Montijo, Junta de Freguesia do Montijo e Escola Profissional. Visite esta exposição e venha viver um Natal com Arte!